Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje vamos debater o programa Futura-se, proposto pelo governo federal. Para contribuir com esse debate, temos aqui na Câmara de Vereadores, Luiz Alberto Flores, diretor da CACISM, Ian Storn, diretor do Clube Farroupilha, Luciano Schuck, vice-reitor da UFSM e Carlos Pires, professor do Departamento de Geosciências da UFSM. Muito obrigado, senhores, pela participação. Eu queria já iniciar, propor, já iniciando o debate, primeiro falando que o governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, propõe o programa Futura-se, Futura-se, como estrutura para a captação de recursos dirigidos às instituições federais de ensino superior, conhecidos como IFES. Tal proposta é alicerçada na existência de um comitê gestor e fomentada pela formação de um fundo financeiro gerido em conexão com as organizações sociais de caráter nacional. O programa está alicerçado em três eixos, a gestão, governança e empreendedorismo, a pesquisa e inovação e a internacionalização da universidade. Então, eu queria iniciar fazendo uma pergunta genérica para os quatro participantes, como os senhores avaliam o tema, o programa Futura-se? E também queria que o senhor, já nessa resposta, de forma objetiva, colocasse a opinião de vocês sobre o Futura-se. Vamos começar pelo senhor Luiz Alberto, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a CACISME, enquanto entidade empresarial, ela pugna sempre pela melhoria, pelo desenvolvimento das entidades. E aí, o que acontece? Um programa como o Futura-se, por exemplo, proposto pelo governo federal, tem um viés interessante de melhoria das entidades, das instituições de ensino. Porém, achamos, nesse momento, a CACISME tem uma posição de que ainda não temos elementos suficientes para dizer um sim ou um não, digamos assim, redondamente, ao programa. Por quê? Porque tem muitos pontos positivos, que parecem ser positivos, e tem muitos pontos que ainda são obscuros nesse ponto, ou não muito claros, para dizer o mínimo. Então, essa é a posição genérica da entidade quanto ao programa em si. Nós estamos analisando ele, inclusive hoje, no Fórum das Entidades Empresarias, nós vamos discutir o assunto, porque justamente não há um conhecimento profundo, até porque nós não somos aqueles agentes que atuam no setor no dia a dia. Nós somos quase que, digamos assim, consequência da ação das universidades. Ian, por favor, qual a tua opinião? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir com os senhores, aprender um pouco mais sobre a posição das entidades. O Clube Favobilha analisou um pouco, a gente analisou o programa, e muito se diz sobre o financiamento das universidades. Houve bastante dúvida nos últimos tempos com relação ao financiamento das universidades, a quantidade de verba que seria contingenciada ou não. E é uma solução que o governo federal encontrou para o financiamento das universidades, dos institutos federais. Com certeza, tem alguns pontos positivos, em sua maioria, inclusive. Por exemplo, a criação de um fundo patrimonial com ativos imobilizados da União para a geração de lucros advindos do mercado financeiro. O que é extremamente positivo, porque mobiliza o capital da União e torna eles produtivos novamente. Então, é um ponto extremamente positivo. A questão da internacionalização das universidades é fenomenal, que foi negligenciado, de certa forma, nos últimos tempos. Então, em linhas gerais, o projeto tem grande possibilidade de ir para frente e trazer um bom desenvolvimento nas universidades. Ele ainda é um pouco raso com relação às medidas, mas tem, sim, a maior parte dos seus pontos positivos, se bem implementados. Professor Carlos, por favor. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação ter a oportunidade de aprofundar o debate a respeito das políticas públicas para o ensino superior e para o desenvolvimento tecnológico do país. Nós temos discutido o Futurice, embora ele não tenha o aspecto e o formato de um projeto de lei, e muitos dos aspectos são remetidos para a lei posterior, o pouco que se conhece dele, dá para dizer que esse sistema quer criar uma outra universidade e não a universidade que nós temos. E, ao longo dos anos, nós temos discutido a universidade, o sistema de financiamento da universidade, e temos proposta de como isso possa acontecer. E o documento que nós temos é o caderno 2 do Andes Sindicato Nacional, que trabalha todas essas questões de política, de financiamento, e nós entendemos que o Futurice não contempla os aspectos que nós temos trabalhado ao longo da história, embora ele seja um projeto incipiente, seja um conjunto de intenções, na nossa avaliação, naquilo que nós conhecemos, ele contraria todos os aspectos que a gente entende como necessários para que nós tenhamos o financiamento público da universidade, do ensino, da pesquisa e da extensão no país. Nós entendemos que a universidade pública está comprometida com o desenvolvimento nacional, com o desenvolvimento de uma tecnologia nacional, com a inclusão e com a promoção social do povo brasileiro. Para concluir, por favor. Então, para concluir, nós entendemos que o Futurice não contempla as necessidades que nós temos de financiamento, de melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão para promover o desenvolvimento nacional. Professor Luciano, queria saber qual a sua posição e também qual a posição da universidade. O senhor concorda que o programa, como o professor Carlos falou, é um programa, de certa forma, raso em algumas questões? Ou o senhor acha que o Futurice tem pontos positivos que podem contribuir com a gestão das universidades? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui na Câmara dos Vereadores debatendo esse importante momento que as nossas instituições de ensino superior estão passando no país. Onde a gente tem que não pode esquecer o contexto que as universidades estão inseridas, que a gente está com um sufocamento financeiro muito grande, o contingenciamento imposto por decretos e a situação que o país está passando e que reflete nesse contingenciamento faz com que a nossa universidade, e não só nós, todas as universidades do país, os institutos, estejam passando por um momento muito difícil, que o recurso disponível a ser liberado pelo governo federal, nesse momento, para a nossa universidade, é 8 milhões de reais. Só o que a gente precisa para cumprir os nossos compromissos pactuados em contratos é 8 milhões e meio. Então, a partir deste mês, a gente não consegue mais cumprir com os pagamentos da universidade. E isso vai ter um impacto em todos os fornecedores, porque nós vamos ter que usar o que está, o que os contratos permitem, até 90 dias para pagar, mas a gente sabe que isso vai acabar prejudicando todas as empresas que se peçam para a universidade, principalmente a qualidade do serviço desenvolvido dentro da universidade e para com a sociedade. Nesse mesmo cenário, vem o projeto Futurice, um projeto que, no nosso entender, o que tem de bom no projeto, o marco legal da inovação, a lei da inovação, já permite para as instituições fazerem. Já está permitido a questão do empreendedorismo. A universidade, hoje, já tem 24 empresas instaladas dentro da universidade, já tem o projeto Atitude Empreendedora, isso já está acontecendo dentro da universidade. Com relação também a pesquisa e inovação, já acontece, a nossa universidade, mesmo aqui em Santa Maria, já capta 37 milhões de reais por ano, já chegou a captar mais de 100 milhões antes da crise. A nossa universidade, tem universidade do país que capta 2 bilhões por ano da iniciativa privada já. Então, a questão, o grande vantagem que o futuro se traz para a sociedade, que é a captação de recursos e o empreendedorismo, isso já acontece. A internacionalização também, que é outro ponto, também já é uma prática usual na história das universidades, a questão da internacionalização. A gente tem, mas elas temos, temos que melhorar, temos muito. Só que o recurso cada vez está menor. Eles têm menos recursos e o futuro se vê como sendo uma alternativa. Uma alternativa para a captação de recursos para financiar esses pontos. Mas, na verdade, o que a gente precisa é que a receita própria, captada pela universidade, fique na instituição para ser. Que nem a lei da inovação, já permite que todo recurso captado por projetos de inovação já fique na nossa instituição. As demais captações de receita próprias, como taxa DRU, locação dos espaços da universidade, que já acontece, isso não é uma novidade, locação dos espaços dos imóveis da universidade. Só que isso tudo cai na conta única da União e esse recurso vai para o governo federal e vira superávit primário. O que nós queremos, realmente, é que essa receita fique na instituição para a gente poder reinvestir em ensino, pesquisa e extensão e na inovação. Então, as vantagens que o programa Futurice tem, as principais delas, já é permitido por lei. Não tem nada que impeça que as instituições captem recursos, não tem nada que impeça que a gente crie parques tecnológicos dentro das instituições, que a gente já tem um em Santa Maria, estamos discutindo a criação de mais um. Então, o que a gente enxerga do programa Futurice hoje, ainda ele foi um projeto que foi construído muito rápido e ele, então, tem várias lacunas que a gente não entende essas lacunas e remete sempre a uma legislação futura que causa uma insegurança para a tomada de decisão e entender o projeto como ele está hoje. Eu queria fazer uma retomada com o integrante da CACIS, o senhor Luiz Alberto, e com o Ian, do Clube Farroupilha. A questão, por exemplo, hoje foi mencionada aqui, se não me engano, pelo vice-reitor da UFSM, a crise financeira fiscal que o Brasil passa. Será que, de repente, garantir um recurso mínimo para as universidades que não vai dar conta de toda a questão da sustentabilidade da universidade e deixar na mão da iniciativa privada investimentos futuros, será que esse momento não é um momento pouco propício para a iniciativa privada investir nas universidades? Por favor, Luiz Alberto. Nós viemos com interesse essa questão pelos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, até onde nós, CACIS, conseguimos entender o projeto, ele trata basicamente de recursos extra-orçamentários e não o orçamento básico da universidade. Portanto, ele não está garantindo que vai repassar ou vai continuar repassando o orçamento que a universidade já tem ou que vai ter nos próximos períodos. E assim que ela vai permitir a ela ir buscar novos. Se isso, e como o vice-reitor muito bem colocou, hoje já é feito por, não só pela UFSM, mas por uma série ou a grande maioria das universidades do país já tem esses mecanismos próprios, cada uma ao seu jeito, ao seu método, nós não vemos como o programa possa vir a garantir um aporte. Primeiro porque o mercado ele vai responder de acordo com as condições da economia. Então, ninguém me garante que as empresas vão investir nas universidades simplesmente porque houve um futuro. vão investir por causa de ter interesse de alguma forma ou de outra porque é interessante para o mercado como um todo. Então, respondendo objetivamente a sua questão, eu acho que o termo que o professor Pires usou é bem expressivo. É a questão de um sistema vago. É muito vazia de informações à proposta feita pelo governo, porque ela não diz de onde, como e de que forma esses recursos vão vir a mais para o universitário. Não garante nada. Tu acredita, o Clube Farroupilha é um clube que se denomina um clube com uma ideologia liberal. Tu acredita que esse cenário seria um cenário propício? Tu acha que a iniciativa privada tem condição de dar conta desses investimentos necessários para manter as universidades, manter o incentivo à pesquisa e tudo o que está sendo debatido? Sim. Na realidade, a crise que a gente tem hoje é muito pública. Ela é com dinheiro público. A gente tem um déficit fiscal, digamos assim, inercial, deixado pelos últimos governos, que causa problemas orçamentários na União. enquanto desde 2016, inclusive os resultados da Bolsa refletem isso, empresas privadas têm suas receitas crescentes desde então. As receitas, por exemplo, em uma empresa como o Magazine Luiza, que cresceu desde 2016, praticamente todos os semestres, a sua receita, é o reflexo da média das empresas do Brasil. Então, não há uma crise no setor privado, mas sim no setor público com relação a déficit orçamentário. Então, eu acredito, e o Clube Favopilha acredita, que a iniciativa privada tem muito interesse, primeiramente, em financiar projetos de pesquisa, porque acaba se tornando, primeiramente, menos custoso. pesquisa e desenvolvimento, quando tu incentivas uma universidade, o custo é muito menor do que ter uma equipe de pesquisa e desenvolvimento dentro da tua empresa. Outra questão que o projeto, inclusive, propõe, são incentivos fiscais para empresas que incentivam projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente acredita que a iniciativa privada, sim, tenha condições e que, sim, ela tem interesse. Basta ter um interesse mútuo entre as universidades e as instituições privadas para que haja uma relação de mútuo ganho, porque trocas na economia, de modo geral, não são relações de soma zero, não são trocas de soma zero. Quando existe uma troca, é porque os dois lados ganham, os dois lados dão mais valor para o que está sendo trocado do que para o seu próprio, o que ele está dispondo. Então, sim, a iniciativa privada tem interesse, sim, a iniciativa privada tem condições de sustentar esse tipo de programa. Professor Luciano, no debate que vem acontecendo, inclusive, foi importante ressaltar que foi, o governo federal abriu uma consulta pública, do 15 de julho a 15 de agosto, para se debater, enfim, desculpe se colocar sugestões a isso, no portal do MEC. E, nesse debate, quem defende o projeto futuro, se o governo, fala muito da questão, num dos tópicos bastante mencionados pelo governo, é a qualificação da gestão das universidades. Queria fazer uma pergunta bem objetiva, assim, como o senhor é vice-reitor, como o senhor avalia a gestão, por exemplo, aqui, da UFSM? O senhor acredita que a gestão, ela é qualificada, ou ela tem muito o que se aperfeiçoar do que melhorar? Qual a sua avaliação? Primeiro lugar, a gente tem que entender o que que vem a ser a universidade, qual é o objetivo da universidade, para entender essa questão da gestão da universidade. Em primeiro lugar, a gente tem que ficar claro, a universidade não nasceu para dar lucro. Isso é claro, ela presta um serviço para a sociedade. O nosso maior patrimônio são os servidores públicos, docentes, técnicos de educação, que prestam esse serviço. Então, esse ponto é uma premissa para nós. E nós temos que pensar também que a gente tem uma, uma universalidade de cursos para de todas as áreas do conhecimento. Então, a gente tem que pensar desde um curso de música, que é um curso de música que sempre será deficitar em qualquer lugar do mundo. Se não for investimento público financiar um curso superior de música, ele não vai ter, porque é uma questão de cultura, de pensar na sociedade como um todo, até cursos das engenharias que eles conseguiriam quase se autossustentar porque são muito próximos do mercado, do mercado setor produtivo. Mas a universidade, sim, ela tem uma gestão, uma gestão eficiente com transparência, o que nós temos que pensar é que o nosso recurso está cada vez menor e a demanda pelo serviço público, pela falência do Estado está caindo sob a universidade. A gente não pode nunca esquecer que a sistema de saúde na região inteira está falindo e o hospital universitário tem que manter esse atendimento. E assim vale para vários serviços que a União vem deixando de cumprir e a universidade mantém esse serviço público. Isso causa uma pressão muito grande da universidade. Temos que melhorar, com certeza, temos que melhorar, mas se pegar todos os nossos indicadores da nossa eficiência a gente vem reduzindo o gasto e aumentando os indicadores da universidade. O nosso recurso é cada vez menor e a universidade com melhores indicadores. A gente pode pedir indicadores que nós somos considerados a 17ª melhor universidade do país. Isso num cenário de mais de 2.500 instituições de ensino superior. E se olhar o nosso recurso ele vem reduzindo cada vez menor menos por ano. Mesmo alguns dados meio equivocados do custo de um aluno ou custo de um diploma de uma universidade a gente tem que pensar que esse custo não é o custo da aula é o custo da pesquisa é o custo da assistência que é feita pela universidade também para o cidadão. Então, se a gente pensar nesses fatores a gente tem uma grande gestão. Se nós pensar como uma empresa para dar lucro com certeza a gente está com problema porque a gente tem vários cursos e vários serviços são deficitários. Por que deficitário? Porque se não for as universidades manter esse serviço ninguém vai manter esse serviço. Ninguém vai manter esse serviço. E é uma questão de que país a gente quer que universidade a gente quer. Se o cidadão brasileiro se a nossa população disser que não precisa da universidade é uma decisão da nação brasileira. Se nós vamos ter só cursos que dão lucro é decisão da nação brasileira. Mas a gente tem que pensar como um todo o que a gente quer para um país. Um país que tenha cultura um país que tenha que a gente trabalhar para reduzir a desigualdade social para gerar emprego e renda é essa universidade que a gente quer uma universidade que contribua com todos os atores da sociedade desde a grande empresa da microempresa até a população mais vulnerável. E quando a gente pensa nessa universidade a gente não pode pensar em lucro para as universidades que isso fere o princípio básico de uma instituição de ensino não só na nossa universidade mas como no mundo inteiro. professor Carlos o senhor é professor do departamento de geossciência também integrante da diretoria da Sedufs do sindicato eu queria saber qual a sua posição também sobre esse tema da gestão da qualificação da gestão nas universidades em especial ao FSM que é a Universidade de Santa Maria. Sem dúvida na linha do que o professor Schuck coloca nós entendemos que determinadas áreas elas têm condição de serem desenvolvidas especialmente na área tecnológica e que é possível captar recursos eu sou geólogo e eu participei de um projeto de avaliação das jazidas de ouro do Rio Grande do Sul apresentei minha tese doutorado há 12 anos atrás e esse projeto ficou hoje as empresas que têm interesse em pesquisa de ouro estão buscando as teses de doutorado que foram feitas naquela época e possivelmente já aconteçam projetos de extração de metal no Rio Grande do Sul com base nesse estudo que a universidade ofereceu as universidades do Rio Grande do Sul ofereceram há 10, 12 anos atrás mas existem áreas em que não é possível fazer pesquisa se a universidade não financiar essa pesquisa e eu me refiro a outras áreas do conhecimento especialmente na área das ciências humanas então é possível melhorar a gestão mas é necessário usar critérios para que se faça uma avaliação adequada para o campo do conhecimento que a gente está avaliando a universidade eu conheço a universidade há 25 anos que sou servidor da universidade sou professor aqui da universidade e eu entendo que ela tem cumprido o seu papel do ponto de vista de gerir adequadamente os recursos disponíveis e não só a universidade de Santa Maria as outras universidades do Brasil mas é possível rediscutir os processos de gestão no sentido de melhorar a utilização dos recursos de forma que os resultados sejam ainda melhores eu acho que o processo de discussão de gestão cabe sempre agora eu entendo que o projeto futuro não vai contribuir conosco nesse aspecto está certo nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco do Câmara Debate siga conosco não sai daí uma conversa pode transformar uma vida por isso compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém o CVV está com um número novo ligue 188 a ligação é gratuita de qualquer localidade do estado atendimento 24 horas diz que 188 e converse com um de nossos voluntários CVV centro de valorização da vida a linha que faz você seguir em frente ter um extrato previdenciário do seu sofá é pra já solicitar salário maternidade sem se preocupar é pra já simular sua aposentadoria sem complicar é pra já fazer agendamento na hora que precisar é pra já consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar conheça o meu INSS tenha serviços e benefícios onde vocês tiver baixe o aplicativo ou acesse o site meu INSS precisou é pra já bom, o código é um direito nosso né traz a tranquilidade nas nossas compras isso é muito bom já usei o código sim infelizmente diante de uma situação complicada de entrar no estabelecimento pegar o produto de um valor descrito na prateleira e chegar no caixa e eles me cobrarem outro mas tendo conhecimento desse documento eles acabaram que me cobraram o valor que eu tinha visto você sabia que foi graças a constituição de 88 que o código de defesa do consumidor pode ser criado? nossa uma informação nova pra mim mas é muito bom né porque daí garante a tranquilidade nas nossas compras a insegurança diminui viu? assim como o Jadson você também faz parte da constituição cidadã 30 anos de constituição a sua história também está aqui estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate hoje tratando do programa Futurice um programa do governo federal que propõe uma nova um novo modelo de gestão das universidades federais um outro tema que a gente tratou aqui no intervalo é a questão de como se dará essa gestão das organizações sociais das OIS eu acho que é é um consenso aqui que isso não está muito claro queria iniciar com o Ian qual a tua visão qual a visão do Clube Farroupilha sobre essa questão das OIS organizações sociais está bem claro o papel delas no programa ou precisa ser ainda aperfeiçoado esclarecido um pouco mais não o governo não deixou claro muitos pontos e esse é um deles como as OIS funcionarão como elas administrarão auxiliarão na administração das universidades não está claro o que o ministro citou na sua apresentação foi que seria mais ou menos como a empresa brasileira da administração dos hospitais que administra a maior parte dos hospitais universitários do Brasil mas realmente ele não deixa muito claro então é um ponto sim a ser debatido mas eu acredito que a gente não consiga chegar a nenhuma conclusão antes que o governo antes que o ministério lance alguma informação extra sobre sobre esse tema então acredito que a gente não consiga chegar em alguma conclusão lógica a partir das informações que a gente tem agora porque nós temos o projeto futuro até agora ele é um livro de intenções são dez páginas escritas sobre as intenções do governo federal e do ministério da economia para a educação para a educação superior então não 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 deixa não realmente não deixa claro o papel das OIS na administração esse é um ponto sim que um ponto falho mas realmente acredito que seja o único único ponto que eu pessoalmente ainda tenha dúvidas quanto ao projeto Luiz Alberto também concorda que a questão da OIS é uma uma situação que pode ser melhor esclarecida pelo governo trata da questão patrimonial também incidência né concessão de patrimônio qual a tua opinião exatamente isso que já foi comentado não ficou em nenhum momento bem claro qual o papel das ditas OIS nem por exemplo até num determinado momento foi tentado esclarecer que as fundações atualmente existentes que fazem já em alguns setores em alguns serviços esse papel poderiam se qualificar como essas organizações sociais só que isso também não está claro então nós poderíamos simplesmente pela leitura rasa do documento achar que uma FATEC por exemplo seria uma OIS apta a atuar na gestão no nosso caso aqui da UFSM de outros que tem então não é claro isso aí outra questão que não é clara também no papel das OIS é que o projeto prevê que possa haver acedência de servidores das universidades para as OIS bem como de áreas físicas e que ele joga para as universidades a responsabilidade de inclusive montar os locais os espaços de trabalho dessas OIS dentro das universidades quer dizer eu estou jogando mais uma tarefa mais um custo para a universidade que seria para atender um ente privado que vai gerir entre aspas gerir entre aspas as universidades então é muito obscuro esse ponto totalmente obscuro realmente vice-reitor qual a opinião da universidade com relação a essa questão poderia ser uma saída essa cedência de espaços físicos na questão de demais recursos para a universidade isso está claro para a universidade não está precisa ser esclarecido qual a visão de vocês em relação as OIS esse é o maior ponto de divergência que a gente nós as universidades não as universidades federais que tem uma discussão muito forte qual é o papel dessa OIS a gente tem que imaginar pense em um empresário aqui de Santa Maria com a sua empresa todo o lucro da empresa que a empresa consegue captar vai para uma redução social que é uma empresa privada quem é que vai fazer a gestão dessa empresa não está claro como é que eu vou depois captar o recurso que eu coloquei na OIS como eu vou buscar esse recurso desse fundo patrimonial não está claro então isso gera muito temor e ainda eu posso passar o patrimônio público para a comunicação social que ela é uma empresa privada sem fim lucrativo e tem um outro ponto também que a OIS ela tem um papel que a gente tem um temor muito grande é a única que pode receber recurso público por que a fundação não pode ser usada ficou de fora nesse momento porque o recurso discricionário da universidade eu posso passar o recurso público direto para uma OIS para a fundação não é permitido passar recurso público para uma fundação a fundação não pode contratar pessoas para atuar na universidade a fundação contrata pessoal para trabalhar em projetos a OIS pode contratar pessoas para trabalhar pode contratar professores pode contratar pesquisadores pode contratar tem iniciativa de educação então o governo pode passar o recurso direto para essa OIS e as universidades tem que buscar o recurso na OIS isso não afeta na lei do teto essa é uma grande vantagem que o governo está enxergando de passar o recurso o recurso público para a OIS por que para a OIS a OIS não a lei do teto a lei do teto que nós vamos ter que ficar ainda a pé que é a 95 aquela que vai limitar os gastos em educação saúde em todas as áreas do governo vai estrangular o serviço público logo logo nesses 20 anos vai estrangular porque a gente vem crescendo o gasto pela inflação adequação de contratos aposentadorias de servidores e contratação de novos e a OIS é a solução porque você tira o recurso público passa com a OIS e não afeta a lei do teto então a gente vai gradativamente começar a reduzir o servidor os RJUs públicos e contratação via organização social então isso não está claro porque ele diz que pode contratar para fazer ensino pesquisa e extensão mesmo a OIS falando que o objetivo dela internacionalização empreendedorismo e inovação se for ler no projeto da lei fala apoiar o ensino ou seja contratação de professores ela vai poder fazer e para nós isso é uma questão é um princípio da instituição a gente ter essa nossa autonomia e essa autonomia da pesquisa do ensino da extensão e a gente quer gostaríamos de manter o nosso quadro de servidores da nossa instituição professor Carlos o senhor acredita que essas questões que foram levantadas agora essa questão da OAS da OAS organizações sociais gerirem a universidade terem essa questão do patrimônio ter essa autonomia de contratar servidores isso pode ao longo do tempo ir mudando a característica jurídica da universidade ter uma característica mais privada não ocorrer mais concursos públicos como é que é essa visão dos servidores sem dúvida é criar uma outra universidade porque nós hoje temos uma universidade que tem a indissociabilidade entre ensino a pesquisa e extensão nós temos uma universidade que é gerida por uma estrutura com reitor e pró-reitores e diretores de centro nós temos a participação de um ente não público que são as fundações mas elas são de apoio elas não são de gestão e a organização social é um outro elemento com outros objetivos vai caracterizar uma outra universidade então nesse sentido a gente entende que não é momento de construir um outro sistema de ensino é momento de melhorar o que nós temos e aí rediscutir todos os aspectos que precisarmos discutir com transparência de gestão com eficiência de gestão mas com o sistema que nós temos com recursos públicos para a gestão de uma educação pública eu acredito que porque que a gente tem que manter o nosso sistema atual se ele continua estagnado embora tenha aumentado de 60 para 150 bilhões o orçamento da educação pública no Brasil nos últimos anos ele continua estagnado nós continuamos sendo um dos piores países em questão eu entendo que o sistema público de ensino tal qual nós nós temos até pode ter deficiência mas ele ainda responde para a construção do sistema público de pesquisa de ensino e de extensão e acho que isso a gente precisa manter e qual seria a desvantagem do futuro nesse sentido porque ele incentiva muito mais o ensino a pesquisa e a extensão a entrega da universidade para uma organização social a gente não tem o controle público dessa discussão dos objetivos aos quais a universidade vai estar presa então nós entendemos que precisamos manter o sistema inclusive com a eleição democrática dos reitores porque a organização social vai ter um comitê gestor que vai ser encarregado de fazer a gestão da universidade sobre todos os aspectos ensino pesquisa e extensão nós entendemos que tem que manter o sistema tal qual ele está inclusive com a eleição periódica dos dirigentes com o debate inclusive dos programas de gestão dos diferentes candidatos para que a comunidade universitária consiga discutir inclusive avaliar os resultados a partir dos objetivos que venham sendo construídos respondeu de certa forma por favor posso complementar um pouco essa discussão que é bem importante o sistema do nacional brasileiro esse é o nosso ponto que se é discutido o problema não é discutir de novo o futuro isso que aponta nós vamos estar sempre falhando o que a gente quer de uma nação é que pense do ensino desde o fundamental o ensino médio e o financiamento público e privado que hoje em dia não é mais só público esse financiamento porque hoje boa parte da educação é feita é feita já pelo privado já no nosso país só que a gente não tiver um programa que vai discutir todo o financiamento vai estar sempre falhando mas se nós pegar isoladamente quem é que está fazendo a pesquisa são as universidades os indicadores da nossa universidade da 63 são iguais ou parecidos com as melhores universidades do mundo os indicadores da nossa universidade são sempre a 5% das melhores universidades do mundo são as universidades porque tem esse investimento e é um investimento pesadíssimo que a nação brasileira faz mas quando mensurado por quantidade de publicação o Brasil está entre os top 10 países que mais fazem publicação e top 60 de inovação o problema é que esse índice que a gente usa de quantidade de publicação o que adianta a quantidade de publicação se elas não servem para o desenvolvimento mundial esses indicadores são os indicadores que são usados para avaliar Oxford, Stanford é o mesmo indicador que é avaliado na nossa se está errado os indicadores é um indicador mundial que é feito pelas instituições americanas britânicas e uma da Arábia Saudita não são nós que criamos os indicadores os indicadores são feitos mundialmente e avaliar todas as universidades a gente tem que melhorar com certeza do nosso trabalho a pesquisa que é feita gerar retorno financeiro gerar emissão de nota fiscal nas empresas é isso que a gente quer também a gente é favorável mas não tem gerado porque o Brasil é um dos países que mais publica só que um dos que menos é citado em periódicos internacionais a gente não tem publicações em periódicos internacionais de renome como Econométrica como a Nature a gente não tem papers citados em grandes trabalhos então em questão de eficiência da pesquisa brasileira nós nesse mesmo ranking estamos perto perto do último colocado entre os 90 países que mais publicam nós somos o 72º em qualidade de publicação o que adianta a gente publicar um monte de livrinho infantil eu acredito que o trabalho que as universidades não são livrinhos infantis essa é uma visão talvez completamente equivocada do papel das universidades se for o levinho infantil que está falando esse debate perdeu todo o sentido porque não é isso que as universidades fazem no nosso país não, não é o que deveriam fazer eu tenho certeza que a pesquisa feita no nosso país é de ponta é referência mundial em diversas áreas a nossa universidade aqui é referência mundial em veterinária na engenharia elétrica em várias áreas que são citadas mundialmente talvez a gente tenha que melhorar com certeza a gente tenha que melhorar essa questão do resultado para a sociedade estar mais próximo da sociedade mas eu tenho certeza que o trabalho feito nas universidades é fundamental o que está faltando para nós é industrialização do nosso país as políticas dos últimos anos fez com que a gente desindustrializasse o nosso país o que acontece se não temos indústria forte setor produtivo forte no país não tem essa demanda para as universidades na sua pesquisa depois esse é um ponto importante eu queria só depois a gente retoma que eu preciso incluir o senhor Luiz Alberto que faz um tempo que não se manifesta seguindo essa linha quem é a favor do futuro se defende muito outra questão que defende muito é isso é qualificar a pesquisa qualificar a pesquisa a pesquisa ela tem um objetivo mais qualificado ela ser mais rentável para a sociedade e o outro lado teme que de repente o futuro se pode trazer somente uma visão empresarial para a pesquisa e outras áreas vão ficar à margem principalmente áreas da questão de humanas eu queria saber qual a sua opinião sobre hoje a pesquisa proposta pela universidade ela tem que qualificar ela tem que ter uma rentabilidade maior para a sociedade qual é a sua visão nós temos que sempre pensar nisso dentro daquela velha máxima nem tanto ao céu nem tanto à terra ou seja a pesquisa desenvolvida pelas vou colocar no plural universidades ou pela academia brasileira ela de uma forma geral é como o professor Schurck disse ela se enquadra dentro de critérios internacionalmente utilizados num patamar que não é nem ótimo nem é péssimo certo agora nós podemos melhorar devemos melhorar isso sim e muito vamos ser francos alguns lugares algumas universidades algumas instituições muito mais que em outras mas ok isso não quer dizer que nós estamos também lá no último lugar disso aí e como fazer isso quais são as políticas públicas que o país adotou nos últimos anos nas últimas décadas que nos levaram a isso e aí vem o professor Schurck nós temos trabalhado muito em fora daqui nessa questão do empreendedorismo quer dizer se eu não tenho empreendedorismo incrustado na mentalidade do estudante desde quando ele sai lá do fundamental realmente é um trabalho em glória lá no final eu tentar fazer ele se tornar um empreendedor seja ele um funcionário público depois na sua profissão seja ele um empresário o que for quer dizer nós temos que até inclusive eu acho sempre tenho dito que nós devemos deixar de lado essa palavra empresário porque nós temos que falar todos funcionários públicos funcionários da iniciativa privada todos devem ser empreendedores na sua atividade ponto e isso obviamente as universidades vêm fazendo há nichos há ilhas de excelência agora claro que nós temos problemas e um detalhe que tem que ficar muito claro eu não conheço pelo menos nenhum modelo de universidade pública que é gerida com dinheiro privado totalmente não existe nem aqui nem na China então isso tem que ficar claro quer dizer nós temos que definir o modelo que nós queremos é como disse o professor bom se a sociedade definir que eu quero uma universidade assim ou assado está definido ok foi a sociedade que definiu então é mais ou menos essa nossa visão acho que tem que melhorar sim tem que melhorar muito tanto nas questões de gestão agora se eu discordo de algum critério utilizado eu não tenho que criticar ou discordar da entidade e sim eu tenho que discordar do critério eu tenho que mudar esse critério para que se nós estamos usando critérios que são internacionalmente aceitos de uma forma ou de outra não vejo grande erro nisso eu queria desviar um pouquinho passar aqui para o Ian e depois retomar esse assunto porque eu acho importante a visão da universidade sobre essa questão da pesquisa também e esse tem se debatido aqui e tanto tu como o Luiz Alberto falaram que o projeto ele tem várias questões positivas acho importante também destacar o que por exemplo de positivo se vê nesse projeto pode ser um ponto de partida para um debate mais qualificado e mais aperfeiçoado futuramente o que tu citaste o que tu vê de principal nesse projeto que é positivo pode ser mantido essa questão do incentivo a pesquisa de qualidade que eu citei antes vai existir através do fundo Futurice que vai ser um fundo multimercado imobiliário e com fundos constitucionais que vai a mercado vai a bolsa de valores que investidores podem colocar seu dinheiro lá fazer render e parte disso vai ser retornado um dos retornos dos lucros desse fundo desse fundo multimercado é um incentivo a publicação a publicação de qualidade ou seja se um economista um professor economista publicar na econométrica ele vai receber um prêmio em dinheiro desse fundo multimercado esse fundo do governo é um fundo soberano do governo que vai pagar vai premiar com dinheiro e bastante os professores que incentivarem a pesquisa que publicarem fizerem publicações de alta qualidade então professor Schuch nós temos pesquisa de qualidade no Brasil como o senhor afirmou quantos prêmios nobeis a gente tem no Brasil? nenhum a gente não tem nenhum prêmio Nobel enquanto universidades como a Universidade da Califórnia por exemplo já possui mais de 10 prêmios nobeis é uma universidade que nasceu na mesma época que o FSM o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel isso é um indicador muito claro da qualidade de pesquisa no Brasil então não adianta a gente incentivar a pesquisa de modo quase como eu diria a gente não analisa todos os dados então o que adianta a gente incentivar a pesquisa se a gente não incentiva a pesquisa de qualidade então com certeza esse é um ponto muito positivo do programa com questão a incentivo a pesquisa de desenvolvimento acredito que seja o melhor a se fazer nesse momento outra coisa por exemplo ações culturais reforma de bibliotecas reforma de museus de jardins botânicos vão ter incentivos vão poder captar recursos através da lei de Juané que é um incentivo fiscal que empresas ganham para incentivar ações culturais então por que a gente não não pega esse lado mais mais funcional então por exemplo essas ações culturais incentivos à publicação eles já são por si só grandes inovações na educação a internacionalização hoje a gente é o último ponto a internacionalização a gente não tem grande volume de publicações em inglês por exemplo então como é que a gente quer ter pesquisas de qualidade pode ser que a gente tenha algumas pesquisas de qualidade que não sejam reconhecidas internacionalmente por que adianta a gente publicar em português não existe incentivo também para publicar em inglês então como é que a gente vai querer conversar com o mundo se a gente sequer fala a linguagem do mundo esses são alguns pontos positivos na minha opinião do projeto sim professor quais as suas considerações está um bom debate sobre a questão da pesquisa que o senhor falasse assim mensurasse um pouco como está a pesquisa hoje trazendo um pouco para o FSM a pesquisa do FSM destacar o senhor disse que tem pesquisas de qualidade e o senhor acredita que mesmo com essas pesquisas de qualidade precisa ter um avanço uma qualificação nessa questão das pesquisas melhorar a gente precisa sempre a questão do prêmio Nobel que foi questionado talvez a gente não tenha prêmio Nobel porque a gente nunca teve uma política de longo prazo no nosso país pensando em desenvolvimento e ciência inovação e pesquisa e toda vez que teve um brasileiro indicado essas não são minhas falas quem falou isso um dos fundadores da Embraer trabalhou no projeto de desenvolvimento da China que ele disse o Brasil não tem prêmio Nobel porque todos que foram indicados até hoje foram destruídos pela sociedade brasileira todos que foram indicados nós mesmos não conseguimos fazer o lobby de fortalecer essa pessoa que foi indicada então todos foram derrubados já podíamos ter vários prêmios Nobel no Brasil a gente não teve porque os brasileiros não aceitam ter um destaque eles não aceitam essa é uma questão já comprovada já e não sei o que estou dizendo isso então o primeiro a gente não tem não é pela qualidade dos trabalhos é porque a sociedade brasileira não consegue se unir em nome de um nome porque a gente tem essa bipolaridade no nosso país que sempre que o nome é indicado o outro lado destrói esse nome isso não é deste governo é governo passado isso é da história do Brasil então é um problema sério que a gente tem a gente tem que melhorar muito as nossas qualidades temos que ter mas enquanto a gente não tiver claro a nossa métrica qual é a política do governo que pesquisa deve ser feita qual é as áreas que a gente vai desenvolver no nosso país e aí vem o fomento das áreas que a gente vai conseguir qualificar porque hoje a gente não tem isso é muito difícil se a gente não tem uma política de Estado de longo prazo a gente não sabe para que lado a gente vai trabalhar e vai pesquisar nós temos nossos pesquisadores em todas as universidades que fazem suas pesquisas muito mais pelo seu objetivo do que pensando na nação brasileira qual é o que a gente quer desenvolver mas isso não é culpa do pesquisador das universidades é porque a gente não tem uma política clara para onde é que a gente quer ir como nação para que lado a gente quer se desenvolver isso é uma questão estrutural do nosso país também não estou falando desse governo estou falando da história do nosso país de não ter claro qual é o nosso grande objetivo como nação hoje hoje somos naturalmente o grande exportador de proteína do mundo temos que continuar a ser mas se a gente não industrializar o país não ter outras fontes que as universidades podem contribuir muito com a sua pesquisa mas tem que ter investimento do governo federal junto porque no mundo inteiro as universidades são financiadas a pesquisa é pelo público é pelo governo pegar os Estados Unidos que é o maior ícone do capitalismo quem financia a pesquisa nos Estados Unidos é o governo quem paga a mensalidade das aulas são os alunos mas a pesquisa o grosso da pesquisa vários estudos mostram que chega a 60% do recurso público se pegar o exemplo das empresas pegar a Apple as grandes empresas elas cresceram um recurso público americano para dominar o mundo isso não é uma realidade aqui se não tiver o subsídio do governo para as empresas crescerem junto com as universidades em grande pesquisa elas não conseguem competitividade mundial nós vamos sempre ser um país colônia no nosso país enquanto não tiver um investimento público via BNDES via qual for o órgão junto financiando o desenvolvimento dessas grandes empresas junto com as universidades nós vamos sempre ter um problema que nós vamos ter força para competir com grandes players do mundo nós estamos já pelo adiantado da hora estamos chegando ao final do programa então eu queria começar pelo professor Carlos Pires pedir para os quatro participantes do debate fazer suas considerações finais em meio minutinho porque nós já estamos com o nosso horário estourado por favor professor agradecer a participação e colocar a Sedufius e a minha disposição desse debate nós entendemos que esse é um primeiro encontro e esperamos outros e que a gente possa detalhar melhor o entendimento e a discussão a respeito desta intenção do governo mas que na realidade a gente possa aprofundar a discussão de que universidade nós queremos que sociedade nós queremos e que instrumentos a gente pode construir para chegar a esses objetivos senhor Luiz Alberto por favor e com a mente agradecer também a boa e ótima companhia de todos aqui dizer que a Cacisme enquanto entidade representativa do empresariado local ela se coloca à disposição também para participar desse debate para tentar enriquecer um pouco mais com sua visão e sua expertise o programa não somos como eu disse no início contra mas temos uma visão bastante pragmática e crítica do programa muito obrigado Ian por favor gostaria de agradecer em nome do clube Farroupilha a oportunidade com certeza estaremos disponíveis para próximos debates o clube como uma das mais influentes instituições liberais do país com certeza vai estar sempre disponível para esse debate de alto nível professor vice-reitor então vamos agradecer também a oportunidade de estar aqui discutindo você conhecendo para a comunidade Santa Maria e região o papel da universidade em relação especificamente o futuro do jeito que ele está com o nível de detalhamento que ele apresenta a gente não tem como achar ele adequado o conselho de ensino e extensão já se manifestou que o projeto do jeito que ele está está inadequado porque a gente não consegue entendê-lo ainda então se o governo explicar melhor formalizar o que ele quer com esse projeto a gente vai poder fazer uma discussão mais clara hoje todos nós aqui estamos fazendo suposições sobre a ideia do que o governo está querendo fazer enquanto fosse posição não temos como ter um posicionamento mais concreto em relação ao projeto Futurice está certo eu gostaria de agradecer a presença de todos muito obrigado por terem aceitado o nosso convite terem tirado um pouco do tempo de vocês para vir aqui fazer esse debate tão importante tão caro para a sociedade brasileira também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo muito obrigado e até o próximo Câmara Debate e até o próximo e até o próximo